O que é? Ine. Ryo, você foi um telefone do canal do Nohaka? Sim, o que é? Eu disse que você estava falando de um cara que você faz um cara de professor. Eu sei. Eu estava preocupada também. Sim, você está bem. Mishima. Oh, você tem que ir para o Game Center? Sim, sim. O que é o Excite QTE? É o jogo que mostra o botão de pressão. Mishima também vai fazer o jogo? É assim que está, então eu tenho um pouco de interesse. Eu tenho que ir para o Game Center do Dobuita. Então, agora vamos lá. Ah, então. Então. Sim, obrigado. Até mais. Tchau, Tami. Oh, Ryo. Você está bem. Você está bem. Você é bem-vindo. É bem-vindo. É bem-vindo. É bem-vindo. Você está bem-vindo? Não, não. Eu estou no lugar de ir para o seu lugar. Mas não é que você não vai ter 100 pontos. É assim. É assim. O irmão Itoi. Olá. Olá. Tchau, Tami. Tchau, Tami. E, obrigado. Tchau, Tami. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Você tem tempo? Vamos para jogar para o jogo. Não. É interessante, o Dats. Eu estou amado. Vamos lá, o outro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Você tem tempo? Você tem tempo. Então, vamos lá para o jogo. Não. Exitio QT, mas... Eu não vou para o Viner. Vamos lá, o outro. Vamos lá. Vamos lá. O outro. O que? O que? O que? Léo. O que? Você não está dormindo. Sim. Bem. O Ine está preocupado. Ele sempre está tarde. Sim. O que? 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 O que?